Hello gente, como vocês estão? Vocês estão se cuidando? Bem, o vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo feito em fevereiro É uma série sobre Shokugeki no Soma Onde a gente conversou com a ex-participante do Masterchef, Jiang Pu Nossa, foi muito legal Infelizmente, Shokugeki no Soma, Food Wars Ele vai estar em hiato temporário por causa do coronavírus Mas se você, assim como eu, amo muito batalhas culinárias e tudo isso Não seja por isso que a gente aproveita aqui no canal da Crunch A gente vai fazer duas receitas maravilhosas, então fica de olho Fora que a gente fala muito de anime Bem, espero que gostem do vídeo E é isso Aproveitem Fala galera da Crunchyroll, aqui é o Bia Puri Se você está com a barriguinha vazia, recomendo você dar uma passada agora na cozinha Porque a gente vai falar sobre Shokugeki no Soma Jiang, venha cá Oi, cara, tudo bem? E aí? Ó, pra quem não te conhece, se apresente ali básico Fale qual a sua relação com a comida, seu signo, seu tipo, seu nome Então, meu nome é Jiang, participei em uma show culinária, o Elite Show Aí agora eu sou uma cozinheira profissional Na verdade, minha inspiração na cozinha pode começar com anime mesmo Sério? Sim Tem uma bem antiga, é um menininho que ele fazia umas comidinhas com petiscos É um bem antiga, se você vai buscar, acho que é a década de 92 Aí começando a assistir lá, eu, nossa, pode fazer um petisco aqui, pode fazer um link Aí me inspirou, aí foi indo E longo do tempo surgindo vários desenhos, vários mangás Aí fica lendo, inspirando Aí depois queria ser profissional Você vai fazer estatística, né? Estatística? Estatística Cara, que coisa louca Formei de exata Mas assim, não gostei muito de trabalhar no escritório Porque tudo lá no computador, achei ódio Aí comecei a cozinhar, fazendo poros, fazendo doce Aí fazendo festa, chamar meu amigo para vir em casa fazer churrasco Naquela época surgiu o programa Amigos, já começaram, assim, desde a primeira temporada Vai, inscreve, você consegue Falei, não, eu assisti lá da fora, é muito difícil Aí passou a primeira temporada e eu assisti Hum, acho que deu chance Ai, que legal isso Eu esperava, cheguei lá, fazer participação de menoria Aí depois eu tava um tchau Mas eu consegui, foi, foi sobrevivendo, sobrevivendo Aí cheguei até o terceiro lugar Eu fui, uau Caramba, nossa É, tudo foi por sorte mesmo Depois de sair, comecei a se aprofundar Trabalhar na área de gastronomia E foi indo a carreira até agora Qual é o tipo de culinária que você mais gosta? O que você gosta de fazer? O que você tem mais conhecimento? Então, conheço mais a cozinha chinês, asiático em geral E doces E sobre animes? Você gosta, assim, você sempre gostou Assistiu Chocoqueque no Suma? Já assistiu? Assisti, mas no começo não gostava É que no começo, quando você assistiu Tantar muito risada Assim, você não consegue levar ao sério Mas conforme eu tenho Desenvolvendo o episódio Você vê a nossa Interessante Dei uma ideia bem bacana Juntaram uns conhecimentos Assim, pra quem não conhece a cozinha Ele repassa bastante conhecimento Técnicas Aí foi assim que assisti No primeiro, segundo, terceiro Até agora, né? Teve algum momento Que você, enquanto assistiu Chocoqueque no Suma Quis, tipo, se teleportar pra lá E falar Animes, não faz isso desse jeito Não faz isso desse jeito Não, vale as vezes Vale as vezes No anime, eles fazem um prato Mas falando a realidade Tipo Não vai conseguir terminar naquele tempo Não consegue Você, no dia a dia Quando a gente serve alguém Já tem uma reunião marcada A gente prepara vários dias antes Preparar os caldos Sabe o que fazer Pra deixar o tempo certinho Cronogramas Isso não é tão fácil de preparar Ou eles dêem o estoque Que já tem lá na geladeira Ou produzir no tempo Seria meio apressada, hein? E tem vários episódios Ele fazendo Peixe e salmão Tipo Pra gente Eu vou falar a verdade As vezes não faz muita diferença Não Mas ingredientes tópicos Sério? Pra uma Pra pessoa normal A gente não sente tanto assim Tem tanta coisa artificial Que engano Desculpa Isso é real Tem muita coisa A gente pensa que é natural Mas é artificial A gente não tem parada Pra diferenciar São poucas pessoas Nem a Irina teria o paladar Acho que ela teria Paladar de Deus Ela já reclama de Lady Lady Materna Como é ter sua comida Sendo julgada por alguém Ansiedade Assim Você vai Vamos dizer Sabe quando você vai fazer lição Não Você fez prova Aí você desesperada Pra saber A nota Você vai tentar falar com o professor Ai professor É só ter um cara feia pra você Aquele momento Eu sei que tá Medo De medo 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 No jornada Eu fico com a cara Peixada E depois Eu falo Um monte Coisa ruim Aí depois Vem e fala Não Parabéns Você passou Nossa É um anível Até né E a sensação oposta Que seria Quando uma pessoa gosta muito Da sua comida Como você se sente Ai mal feliz Também Tipo Ai minha filha Sempre faz isso Quando ela faz o comida O gosto dela Ela come E depois Mamãe Sua comida é muito gostosa Oh E já Oh Que bom Ah por ser filha Ainda mais Mas aí ela puxa saco Puxa saco Puxa saco Puxa saco Puxa saco Depois posso comer Pô Tá bom Tudo bem Mas é Uma felicidade Teve um episódio Que você fez A grande melancia Ai eu Brincadeira Porque eu tive atraso Eu sou o último De fazer o prato Então sobrou tempo Não tem pra fazer Aí eu fui brincando Com a pessoa Que tá na pradeia Mas é um joguinho Que a gente fala Fingir que você sabe Fazer tai chi Ai fingir Entendi Não é verdade É fingir Você sabe fazer tai chi Fingiu bem Manu Achei que te ama Achei que te ama Achei que te ama Sabe Tem pessoa Deixando comentário Ai ensina a gente Tai chi Na tal praça Saiu falando Eu não sei Só sei de brincadeira Agora Diz-me Que nós somos Qual foi a sua comida Que você mais gostou Olha Eu gostei Aquele episódio Da batalha Do Mapo Tofu Que é o tofu É o queijo de soja Que tá cozido E o apimentado Esse prato Eu gosto muito E eles tem vários tipos De fazer Durante o vídeo Mas eu dei o meu E você se sentia Numa batalha Assim Até em relação As outras pessoas Porque todo mundo Tá pelo mesmo objetivo No começo Eu sentia Ai eu preciso Ser melhor Ficar tremendo Principalmente na frente Da câmera Tremia Cortava dedo Nossa, enfeiteava bastante isso É Ai no começo era isso Mas depois eu vi que Não, isso Não tá ajudando Eu acho que é bom As vezes a gente pensa Pra fazer melhor Do si Do que fazer o melhor Para outro E ai você apresenta melhor Você consegue pensar melhor Não ficar trabalhando Por aquele pressas E raivas As vezes você falha Alguma coisa Você sente raiva Não sente Aí você tem que ficar calma Aquele competição Que você quer ganhar Trabalha mais do que ajuda É uma autoconfiança de si Eu conheço isso Eu consigo dominar aqui Manda ver Caramba Nossa, precisa de coragem No próximo episódio A Jiang vai explicar Algumas das cenas De Shokugeki O que será possível Fazer na vida real E como é Cozinhar competitivamente Bom Até o próximo vídeo